Já está disponível o resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos. O ProUni seleciona estudantes para receber bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os estudantes têm até o dia 1º de julho para apresentar os documentos. São mais de 125 mil bolsas parciais e integrais em 901 instituições particulares de ensino superior neste segundo semestre.